O município continua fazendo a testagem, a gente continua fazendo a testagem seguindo o critério de, primeiro, consulta com algum médico de ambulatório, preferencialmente do materno, tem que apresentar os sintomas, certo? Ou, se for o caso, de uma solicitação médica, e as pessoas vão, são colocadas numa fila, geralmente, dá em torno de no máximo dois dias, para que sejam feitos os exames, tá? A gente continua testando, aproximadamente, de 25 a 30 pessoas por dia, né? E ontem a gente teve uma situação em que tivemos, parece que se me faria a memória, 17 casos confirmados em 24 horas, uma quantia relativamente grande, né? Os testes continuam sendo feitos, o município continua adquirindo os testes, os testes rápidos, e fazendo seguindo a logística. A gente não está fazendo teste aleatório, né? Eu soube até que houve um pedido de se fazer teste em alguma, uma ala específica dos profissionais de saúde, eu gostaria só de lembrar, a quem fez o pedido junto lá na Câmara, que não se faz testagem aleatória. Nem o próprio ministério não faz isso para pesquisa, mas não é para efeito de acompanhamento, né? No município, o que acontece? Se algum funcionário do município apresenta os sintomas, mas ele é encaminhado para teste, ele tem uma preferência em relação ao restante da população, até porque ele é funcionário do município, da área de saúde, e quando ele dá positivo, a gente usa como critério de cura basicamente duas coisas, ou 21 dias de sintomas, ou 14 dias após o resultado do exame, porque esse é o padrão que o ministério pede, certo? O ministério não pede um segundo teste para confirmar se está ou não sarado. Então, sempre a gente está fazendo isso da seguinte forma, fez, você trata, considera como um curado, a pessoa que tem 21 dias de sintomas, ou 14 dias após o primeiro teste. Pois é, isso aí é uma situação que, inclusive, quando a gente trabalhou a ideia do hospital de campanha, que, pelo que eu estou vendo aí, infelizmente, a ideia andou morrendo, porque a gente solicitou um hospital de campanha para a região, não para o município de Presidente, mas para a região, tá? Nós começamos a adotar um protocolo, por exemplo, na última segunda-feira, quando a equipe do Estado vistoriou o hospital aqui do município, nós tínhamos 18 leitos ocupados de 30, né? Ontem, quando os vereadores foram fazer a visita, nós tínhamos 5 leitos de 30. Então, nós temos aí uma demanda de 25 leitos desocupados. O município continua, graças a Deus, com o nosso sistema hospitalar ainda com folga para receber pacientes, tá? Com muitos insumos para tratar esses pacientes. E lembrando que a gente faz uso de um protocolo de medicações, quem já foi diagnosticado, quem já precisou usar a medicação do município, deve ter observado que a gente faz uso de um protocolo de medicação, que é um protocolo que o Ministério já preconiza, aqui ninguém está inventando tratamento, é um protocolo que o próprio Ministério já preconiza, e esse protocolo tem dado efeito. É tão tal que você pega num hospital que tem 30 leitos disponíveis para pacientes de Covid, que tem 318 pessoas confirmadas, a gente está apenas com 5 leitos desocupados. Então, a gente está, volto a dizer, não é preparado, mas está numa situação, digamos que instável. Graças a Deus, dessa vez, para se evitar a confusão, o pessoal entrou em contato com a gente ontem pela manhã, nos trouxeram o ofício, pediram que a gente fizesse uma divulgação, eu até queria, de antemão, pedir a vocês que esse pessoal vai estar na rua novamente, é uma pesquisa, é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, para tentar mapear a quantidade de casos que tem, inclusive a gente já tem até uma prévia dela, e mostra que, na realidade, a quantidade de pessoas infectadas é muito superior à quantidade de pessoas que aparecem nos dados estatísticos. Ela é em três etapas, já houve a primeira, que foi aquela confusão todinha, a segunda é para iniciar hoje à tarde ou amanhã pela manhã, e uma terceira etapa, provavelmente daqui a 15 dias. Então, de antemão, eu gostaria de dizer assim, se as pessoas chegarem na sua casa, caso você queira atendê-los, e se houver disponibilidade de fazer o teste, faça, a equipe vai estar na rua. Foi uma situação que a gente, sempre que, quem me conhece sabe disso, sempre que a gente trata com a questão de gestante e de criança, é uma situação totalmente que você tem que ter um pouco mais de cuidado, mais de precaução. No sábado, a gente soube, a gente já sabia que a mãe tinha andado positivo, e ela fez 39 semanas, nós conseguimos um leito para ela, para ir para Marli e Sarney, em São Luís, que é a unidade de referência que tem aqui no estado do Maranhão, para esse tipo de situação. Só que, no caso, como a gente já conseguiu o leito dela no domingo à noite, a viagem estava programada para acontecer na segunda-feira pela manhã, mas acabou que, na segunda-feira pela manhã, ela começou a entrar em trabalho de parto, os médicos do município fizeram a avaliação da situação dela e optaram por ter a criança aqui no município, e caso houvesse algum problema, a gente fazia o transporte da criança para São Luís. Mas, por intervenção divina, graças a Deus, a criança nasceu muito bem, estava uma criança linda, inclusive até, eu divulguei algumas fotos, porque eu peguei, pedi uma autorização para a mãe, para poder divulgar, tanto o nome dela, quanto a situação dela, a criança está excelente, e a mãe está, graças a Deus, normal dentro dos padrões dos sintomas, ela não está apresentando nenhuma complicação. E espero, sinceramente, que a cura se mantenha desse jeito, ela saia da doença, a criança não se contamine, e que a vida siga normalmente.